Música Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, como é bom iniciarmos o nosso dia com a presença divina. E hoje, comemoramos o Dia do Economista, queremos rezar na intenção destes profissionais. Ao iniciarmos este mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e hoje, de um modo muito especial, por ser a primeira sexta-feira do mês, queremos pedir a Jesus, manso e humilde de coração, fazei também o nosso coração semelhante ao vosso. Com origem bíblica, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma das formas de demonstrar amor e respeito aos ensinamentos de Deus. O coração é um forte símbolo que demonstra união a todos os sentimentos de uma pessoa, já que é no coração que os mais sinceros desejos são cultivados. Nos diz Santa Paula, no coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes, e para todos, humildade, paz, caridade e alegria de viver. Reze comigo esta oração. Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias. Bem sabeis, divino coração, como preciso alcançar esta graça. Faça neste momento o teu pedido ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Ó Jesus, a minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, ó Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta oração, dentro deste tempo, deste mês propício, alcance esta tão grande graça. E para vós agradeço humildemente os pedidos aos quais ofereço a ti. Graças abundantes derrame em minha vida, ó Sacratíssimo Coração de Jesus. Ilumina os meus passos, assim como esta luz que nos ilumina, testemunhando a nossa oração. Sacratíssimo Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna. Tesouro infinito da divindade. Fornalha ardente do amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo, do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de o que o vosso coração é fonte. Fazer que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Hoje nós teremos adoração Santíssima e confissões às 18 horas e logo após a celebração da Santa Missa, aqui no Santuário de Nossa Senhora da Abadia. E hoje também rezo às 20 horas na comunidade Corre do Fundo, o qual externa o meu abraço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Abadia, desça e permaneça sobre vós. A bênção do Deus de infinito amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.